Música Olá, se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá me seguir no Instagram, Boss Anderlane Serena e no Twitter, Serena The Line Boss É isso, vamos pro vídeo Olá gente, se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Serena, sejam muito bem-vindos para o meu vídeo Gente do céu, eu tô viciada nessa maquiagem, eu achei ela muito bonita Ai, socorro, demorou pra fazer, mas achei tão fofinho Tá, então, vamos ao vídeo Ontem eu tava, por mais que cansadona, eu estava com muita, muita, muita insônia Então o que eu decidi fazer? Como eu tava com muita insônia, eu sempre vou ler alguma coisa, vou ler uma fanfic, vou ler um livro, vou ler... Seja louco for, eu vou ler alguma coisa E dessa vez, eu decidi que eu ia ler uma webtoon Se você não sabe o que é webtoon, é tipo mangá, só que é colorido e é feito digitalmente Já que mangá é feito tudo na mão Sim, mangá é feito tudo na mão, até hoje em dia Já um webtoon é feito por um artista, assim, aleatório Que sabe desenhar e tá na internet e posta as webtoons Normalmente essa mídia digital, a webtoon, ela é muita mídia digital Algumas vezes, algumas webtoons ficam muito famosas E elas vão, viram, pegam mídia digital É, como foi Solo Leaven, por exemplo É, mas no caso, essa webtoon, ela ainda não virou uma série nem nada do tipo Quem sabe um dia vire Mas eu estava ali, na minha noite, sem fazer nada E comecei a pesquisar por webtoons, eu já li muitas delas Já trouxe muitas delas quando o canal era de música Postava muito elas com edições aqui Só que dessa vez eu queria ler alguma coisa legal, sabe? Normalmente as webtoons, quando você vai lendo, elas têm muitos e muitos e muitos e muitos clichês E eu tava procurando algo de romance de preferência Que não tivesse isso Eu gosto de historinha de romance Eu gosto de ver personagens desenvolvendo Me deixem em paz, por favor Então, eu vou fazer esse vídeo, tem duas partes A primeira parte desse vídeo, a primeira metade dele Vai ser eu contando a história, apresentando personagens E tentando te convencer a ler a história A segunda parte vai ser eu basicamente falando spoilers Comentando coisas, teorias pra outras temporadas E essas coisas do tipo, tá bom? Então, caso você ainda não leu Sugiro que você pule a segunda parte Leia primeiro tudo, a história inteira E depois lá pra segunda parte O nome da webtoon que eu vou falar hoje pra vocês Que é uma das melhores webtoons que eu já li na minha vida É a Let's Play Eu vou apresentar os personagens, falar um pouquinho sobre cada um deles E depois eu vou dar um enredo da história E tentar te convencer a ler essa história Primeiro a gente tem a Sam Young Que é a nossa personagem principal E que personagem principal incrível Claro, ela é a típica virjona de vinte e poucos anos Que a gente costuma ver nessa fixe Que nunca ficou com ninguém Normalmente a gente vê isso muito adolescente Mas essa história, ela é muito adulta Ou seja, as personagens, eles já estão trabalhando Já passaram pela fase da escola Já passaram pela fase da faculdade Então eles estão trabalhando E a Sam, ela é uma personagem muito reclusa Ela é uma pessoa que sempre foi muito na dela E ela tava muito ocupada Criando os seus jogos Ela foi uma pessoa que, de início Ela nasceu muito prematura Com cinco meses Ela ficou muito tempo internada Ela é uma pessoa que tinha muita pessoa que a gente ia sobreviver Mas acabou sobrevivendo E uma das coisas que acabou atraindo muito a atenção dela Foi esse mundo dos games Esse mundo de criar jogos Esse tipo de coisa E foi exatamente isso Que ela se focou a vida dela inteira A formação dela foi em cima disso A vida inteira dela foi em cima de criar jogos E ela acabou criando um joguinho lá de RPG Que tava ainda também nos rankings Ela sendo a nossa personagem principal É a personagem que a gente mais tem contato na história Sinceramente eu não achei ela uma personagem chata Muitas das vezes quando eu vejo uma personagem principal de história A maioria delas são chatas São enjoadas A Sam não Quando eu acho que essa menina não vai ter atitude pra fazer alguma coisa Ela tem E ela faz Quando você acha que ela não vai conseguir fazer nada Que a história não vai andar A história anda A história anda bastante Uma coisa que a maioria dos protagonistas não faz Porque normalmente ela só age conforme o que tá acontecendo com ela Já a Sam, ela toma atitude nas coisas Que eu gosto muito em personagens assim Mesmo ela sendo tão tímida Mesmo ela tendo tão medo Mas ela tendo tanta ansiedade Eu me identifiquei muito com ela Porque ela é muito ansiosa A gente tem um dos segundos personagens principais Que é o Marshall Eu gosto bastante dele Ele basicamente tem Ele é tipo um youtuber Mas é vituber que eles falam Umas coisas assim Tem milhares de seguidores E ele fala sobre jogos E ele se muda pro lado do apartamento Da Sam A gente tem um Link que é um amigo de adolescência da Sam De quando ela tava no hospital Ele acabou que tava também por causa do pai dele E eles acabaram virando amigos E o Link tem uma quedinha pela Sam Isso é tipo algo bem explícito Desde os primeiros episódios Não é um grande spoiler E você vai acompanhando como ele é um dos personagens Que se desenvolve ao redor dela E aprende em cima disso Ele aprende junto com a Sam E ele se descobre junto com ela Muitas das vezes E ele fala como a Sam Salvou ele Quando ele mais precisava Quando ele tava num lugar escuro A gente tem o A gente tem o Dói assim, sabe? Toda vez Eu fico toda Quando eu falo sobre ele A gente tem o Charles Ai gente O Charles Ele é Já dá pra saber o meu favoritismo, né? O Charles é o melhor personagem dessa série Eu não posso falar tanto sobre ele Porque ele é um personagem que só se desenvolve lá mais na frente Da história Então basicamente tudo que eu falar em cima assim Muito dele é spoiler E eu não quero dar um spoiler pra vocês Mas ele é basicamente o chefe da Sam A Sam é chefe do diretor de tudo Mas ele é o CEO, sabe? A pessoa que tá abaixo do dono da empresa, basicamente Então basicamente ele manda na Sam Mas um dia a Sam vai mandar nele Não sei se vocês me entendem Ele vem de algum país que eu não lembro qual Ele tem um puto de um sotaque Mas cara, aqui Eu vou mostrar dois modos aqui desse personagem Jesus Ele é meu personagem favorito Assim, de longe De longe De longe O desenvolvimento desse personagem É o melhor que tem na série inteira Na minha opinião Ok? Minha opinião apenas A gente tem a Angela Essa ruivinha bem ritadona Que é uma das melhores amigas da Sam E também tá no grupo de RPG dela De um jogo que ela joga A gente tem a Vicky Também uma das melhores amigas da Sam Que também tá no grupo de RPG que ela joga Enquanto a Angela é muito irritadinha A Vicky é muito de boa As duas moram juntas E tem uma amizade incrível Todas as vezes que elas interagem Na história Eu sempre morro de rir São uma interação muito legal Logo nos primeiros episódios A gente é apresentado a Monica A Monica é basicamente a namorada do Marshall Ela é uma personagem que de início Eu não curtia muito ela Mas ela realmente Ela me lembra muito a minha chefe A Brine E não dá pra não torcer por ela Porque ela é uma personagem muito Tipo, você vai descobrindo mais coisas Sobre ela, sabe? De vez em quando O que é muito legal, sabe? As camadas que ela tem São muito boas Principalmente mais pro final da série A gente tem o Weib Que ele também é um dos amigos da Sam E é um dos caras do RPG E ele também é um dos personagens Que ele, na verdade Ele é o, tipo O Masterchef do RPG É um negócio assim Mas ele é muito de boa também Os poucos episódios que ele aparece Ele sempre parece ser muito legal A gente tem a Olivia Que é uma personagem surda Que é muito rica O que a gente conhece dela A gente vê que ela é bem sadista Mas ela é muito legalzinha Ela não aparece muito Ela também faz parte do grupo de RPG A gente tem o Edgar Que é o mordomo da menininha Ele também tem, assim Uma personalidade muito grande Assim, os dois Eles não aparecem muito, infelizmente A gente tem o Dallas O Dallas é basicamente O irmão do Link A gente não tem muita coisa sobre ele Mas ele é meio escrotinho Ele é um personagem Bem meio escroto Então, assim O pouco que a gente sabe É que ele é escroto A gente tem a Dee A Dee, ela é um personagem Que ela foi colega de quarto da Sam Na faculdade E ela trabalha no café Junto com o Link Ela é uma personagem Cara, ela é uma personagem legal Ela é muito secundária Mas toda vez que ela aparece Ela tem umas interações muito boas Não é que é engraçado É uma interação gostosa de se ver Ela é bem sincera Ela tenta ajudar a Sam Sabe? Ela tenta ajudar todo mundo Na verdade Que ela pode Ela tenta A gente tem a mãe E o pai da Sam O pai da Sam Ele é o dono da empresa E a mãe da Sam A história por trás dela É muito boa Porque ela trabalha Com comerciais De pílulas Para os homens Que precisam Sabe? Ela é muito bonita Basicamente os pais da Sam São muito bonitos As interações Do pai da Sam Porque ele é um pai Muito protetor Porque a Sam Foi uma criança Muito dodói E ele é um pai Muito protetor As interações Que ele tem Ele odeia o Charles Ele odeia o Charles Interações muito boas Vocês tem que ler Por favor, leiam Um dos motivos Que essa história Me surpreendeu Pra caramba É porque Ela não tem medo De falar o problema Dos personagens Isso é muito bem Ilustrado Pra gente Quando uma personagem Tá muito ansioso A gente vê os bonequinhos Da ansiedade Ou da depressão Ou da raiva A gente vê como os personagens Têm os seus problemas Mesmo aqueles personagens Que parecem estar bem O tempo todo Como o Marshall Você vê como ele é um personagem Que é muito depressivo Interiormente E precisa muito de carinho Sinceramente O Marshall é um dos personagens Que dá vontade De botar num potinho E falar Vai ficar tudo bem Meu bebê Não fica assim A história é a seguinte Sam foi uma pessoa Que a vida toda Foi viciada em jogos Ela sempre amou jogos E durante a vida dela Ela criou um jogo Ela também se formou Pra criação de jogos Esse tipo de coisa E esse joguinho Que ela criou Tava indo muito bem Num site online De jogos indies Ele tava indo bem Tava com uma nota Tipo 8.5 Era o primeiro jogo dela Então tava indo muito bem Então basicamente O Marshall Que é esse cara Muito famoso Decidiu jogar esse jogo dela Porque tava começando A ganhar mídia Aí quando ele jogou o jogo Ele não entendeu O contexto do jogo Porque ele tem Uma forma O jogo Ele tem Uma jogabilidade Meio diferente E ele jogou O jogo errado O que acabou levando Ele ia dar hate no jogo Não hate Mas tipo assim Falar pra criadora Melhorar o jogo Coisa e tal E o que acontece Todos os fãs Que eram muitos Ele tem tipo 2 milhões Uma coisa assim Que eram muitos Os fãs dele Acabaram indo na página Do jogo E dando muitas coisas Avaliações negativas A um ponto que A média de avaliativa dela Ficou 0.3 E ela foi Basicamente banida Do negócio E aí Coincidentemente O Marshall muda Pra casa Do lado dela Ela Há muito tempo atrás Ela assistia todos os vídeos dele Ela era muito fã dele Você vai descobrindo isso Ao redor da história Basicamente Eu não vou dar muito spoiler aqui Vou dar o contexto Dos primeiros 20, 30 capítulos Mais ou menos assim A história tem mais de 130 capítulos Até agora Então basicamente Ela odeia o Marshall de início Porque ele fez o que ele fez Ele jogou o jogo errado Ele nem viu o tutorial do jogo Pra entender como o jogo funciona Então ela fica muito possessa com ele Ela trabalha na empresa do pai dela Normalmente O Chines vão dar trabalhos Muito pesados pra ela Mas isso tudo tem uma explicação depois Porque ele tenta fazer ela Ser uma céu boa E desafiar Ele é um negócio assim Eles tem todo um Tentíssimo sexual Um negócio assim Basicamente Como ela é uma pessoa muito recusa Ela nunca procurou namorar ninguém Nunca procurou fazer nada Pra vocês terem ideia Ela nunca tinha nem beijado ninguém Ela dedicou a vida dela A esse jogo Pro Marshall ir lá E acabar com tudo Mas basicamente De início na história Eu achei muito que Ia rolar um romance dela com o Marshall Porque Toda vez que Ah Ele mudou pro lado da minha casa Sempre dá esses rolês De rolar romance As interações dele São Muito 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 boas Mas por incrível que pareça Não é puxado pra um lado de romance É puxado pra um lado de amizade Se vai se tornar algo de romance Pelo menos não é algo Que se demonstra logo de início Ali No negócio Na parte depois Com spoilers Eu explico isso direito Mas basicamente Não tem um romance nisso O Marshall já namora Ele namora aquela moça Sabe Então basicamente Você não vê uma interação de romance O início A maior interação de romance No início É dela com o Link Que gosta muito dela E quer sair com ela E quando a Dee Dá uns toques na Sam Ela entende Que ele quer sair com ela E ela acaba pedindo Chamando ele pra sair O que eu fiquei tipo Oh meu Deus Então tipo assim As interações dele São muito legais Muito mesmo Muito mesmo Muito mesmo E a Sam tá tendo que conviver Com o cara Que tecnicamente acabou Com tudo que ela gostava E que ela gostava Da opinião desse cara Pras coisas Basicamente ela dá um jeito De ele jogar o jogo Ela faz um favor pra ele E acaba pedindo Tipo Em recompensa A esse favor De ele jogar o jogo dela E ele acaba jogando Eu não vou dar spoilers Muito disso pra frente Mas basicamente Ele vai jogar o jogo Em algum momento Tá bom gente A história Ela se desenvolve muito Na Sam Tentando descobrir O que ela quer O que a menina quer Dela se impondo De verdade Porque ela foi uma pessoa Que ela nunca se impôs muito Um dos principais motivos Que eu gostei muito Dessa série É a quebra do clichê Assim É meio clichê Mas ela tem muita quebra Do clichê Claro que mudou pro lado Da casa dela E que fez a vida dela no inferno Não é o cara Que ela vai se apaixonar O amigo de infância É uma pessoa Muito legal E ela gosta dessa pessoa E ela quer tentar algo Com essa pessoa Normalmente ela gosta Do babaca Nas histórias E que não é assim Sabe E é que realmente Mostra o desenvolvimento De um jogo Eu tenho um colega Que gosta muito De jogos E eu indiquei No charles animado Meu Deus Meu Deus Ele tá muito lindo Muito gostoso Esse homem Eu quero esse homem Na minha vida Mas Eu não posso ter Porque ele é um homem virtual Por que eu me aposto Por personagens Que não existem Por que eu me aposto Por personagens Mas então Continuando Keep going Você pode ver Esses episódios No youtube Basicamente Alguns deles São meio Tem umas coisas Meio Fillers Nos episódios Tipo Tem muita interação Da Dee Que não tem Todas essas interações Na webtoon Por exemplo Tem algumas coisas Que eu vou comentar Também na parte Dos spoilers Então Basicamente Tem umas interações Aqui Tem umas que não tem Mas É tipo Bem parecido Só tem umas coisas Meio filler Mas não é Grande coisa não É coisa mais pro final mesmo Então basicamente Essa história Ela é muito boa Se você não tem nada Pra fazer agora Vai lá ler Lê de pouquinho em pouquinho Eu que sou doida Que li em uma noite Tá ligado? Eu fui dormir Uma da manhã Eu comecei a ler isso Oito da noite E fui dormir Uma da manhã Porque eu queria ler tudo Eu comi Essa história inteira E melhor Tem em português Se você baixar Basicamente O aplicativo de webtoon Que é esse aqui Que eu tô mostrando Que eu esqueci o nome Ele tem ali A parte onde Os fãs podem traduzir a história E traduziram a maioria Dos capítulos Só os últimos capítulos Que não traduziram Mas a tradução Desses capítulos Não tá tão difícil Você saber o básico De inglês Você vai conseguir Ler o restante da história Tipo, sei lá Só tem dez episódios Que eles não traduziram O resto tudo Eu tô traduzido Não tem motivo Pra você não ler Essa história Maravilhosa Por favor Vai lá ler essa história E não Esse não é um vídeo Prato assinado É simplesmente Porque eu achei Essa história incrível Por favor, vai ler Porque agora Eu quero começar A parte com spoilers Ok? Primeiro Você já leu tudo? Então Seja muito bem-vindo Meu amigo Se cheguei do meu lado Porque a gente vai falar As partes de spoiler Eu tô muito animada Desculpa Eu tô muito eufórica Porque eu amei as histórias Bom, se você já leu a história Você já sabe No final da segunda temporada Ela fica com o Charles Basicamente Eles têm um encontro E ela está dormindo Na casa dele E acontece A cena de Por favor Me toque Charles Eu quero sentir você E acaba ali Ela tá bêbada E muito provavelmente O Charles Sendo como ele é Ele não vai Tocar nela Ele não vai ficar com ela Porque ela tá bêbada Então ele provavelmente Não vai tentar nada O que me deixa triste Mas tudo bem É um homem de respeito Pelo amor de Deus É um cavaleiro Que o Charles é Cara, o Charles Ele tem pra mim Ele obviamente É o meu personagem favorito Tá bom? Eu acho o Link Muito cuzão O que que aconteceu? Quando o Link falou Que não acha ela Uma pessoa atraente Cara, isso me broxou muito Eu tava gostando muito do Link Se ele simplesmente virasse E falasse Não, eu te vejo como irmão E eu acho que isso é muito estranho Que foi o que ele falou Seria o que? Ele não precisava da parte Eu não te acho atraente Porque isso quebrou A autoestima da menina Acabou com ela Sim, bateu em mim Eu não tinha nada a ver com a história E bateu em mim O jeito que ele Que ele falou de Eu não me sinto atraído por você Sério Tipo, pegou em mim Tipo, bateu nela E foi tão forte Que bateu em mim Nossa Porque eu lembrei das vezes Que as pessoas me falaram Que eu não era atraente Que eu não era uma pessoa sexy E claramente eu sou Muito sexy Tá bom? Mas basicamente Pateu em mim, tá ligado? E eu fiquei muito Caramba, que babaca Que bom que você não vai ficar com ela Por mais que ele seja Um personagem muito legal Ele claramente só ama ela Como uma irmã Ele confundiu essa coisa De amor De irmão Com amor De relacionamento O que acontece Muito Muito mesmo Por mais que ele ame ela Ele não ama ela desse jeito Tá tudo bem Minha reclamação não é Quanto a isso É a forma escrota Como ele agiu Tá bom? Personagem legal Ações escrotas Não tanto quanto o do irmão Vamos Eu vou ressaltar mais alguma coisa Do desenvolvimento do Marshall Cara O Marshall foi um personagem Que eu tive dó dele Durante todos os episódios O coitado do menino Sofre pra caramba Ele tá acostumado A sofrer em silêncio Nossa Isso me doeu um tanto Tipo O tanto que ele Tipo Ele fez uma besteira lá De ter jogado o jogo errado E por causa disso Ele ficou se martelando Nisso velho A Webtoon Inteira Do começo Ao final da Webtoon O cara se martelou Por causa disso Quando ele terminou Quando ele terminou de jogar o jogo Ele tava quase morrendo Nossa Foi muito sad Eu achei que ele fosse morrer Sinceramente No final da primeira temporada Eu fiquei muito em choque Uma das coisas Que eu fiquei meio assim Foi que eu acho que a autora Primeiro ela quis pular Esse clichê Tipo Do Marshall ficar com ela Por o Marshall Já ter uma namorada Mas a namorada do Marshall Terminou com ele No final da segunda temporada E todos os pôsteres Tipo Eu vejo que a autora Chepa bastante os dois Que ela faz muita fanart Dos dois juntos Do Marshall e da Sam A arte promocional Da terceira temporada Que ela fez Tipo Ah Talvez essa vai ser A arte promocional Da terceira temporada É a Sam no meio O Charles e o Marshall Assim Sabe Um do lado Desse jeito Entendeu E eu fiquei assim Hum Eu acho que o Marshall Provavelmente na terceira temporada A minha teoria É que ele vai tentar Alguma coisa com a Sam A autora pode tá trolando A gente pra caramba Mas eu acho que isso pode acontecer Só que a Sam Ela tá É porque a Sam Ela não teve muita interação Romântica Com o Marshall Ela gosta dele Ele era uma pessoa Que ela acompanhava Desde o início Então eles ficarem juntos É algo muito óbvio E que me fez apaixonar Pelo habitual O fato disso não tá acontecendo Sabe Porque normalmente isso acontece Porque Ah Ela é uma pessoa Que sempre me acompanhou Ela é uma pessoa Que tava lá desde o início Ah Ela sempre gostou muito Da minha opinião Eles tem uns momentos Meio fofos Dela falando tipo Que a opinião dele Pra ela importa Ou Os momentos que ela tá junto dele E eles tão tendo contato E você fica Hum Ela tem uns sonhos eróticos Com ele Que também é ali um contato Mas Ele namora Sabe Então tipo assim Durante o habito inteira Toda vez que eles tinham Um contato muito forte Vinha na minha cabeça Ele namora Eles não vão ter nada Justamente porque Ela Porque ele namora E a menina não vai botar Uma traição aí Ou vai Não sei Mas de qualquer forma Fiquei na minha cabeça Não Ele namora Não vai ter Nada Em cima Disso E realmente não teve Não teve Ela não traiu em nenhum momento Teve uma situação Que ele agarrou ela Achando que era a namorada dele Mas ele tava todo Drogadão E ele pediu muitas desculpas Por causa disso Mas basicamente Eles não tem uma interação Romântica Assim nos dois primeiros Nos primeiros temporadas Eles são amigos São brothers Basicamente Agora Se isso numa terceira temporada Por ele tá muito triste Com o término do namoro Coisa e tal Vem a se desenvolver Um romance Eu não sei Vai ser um bagulho Que foi muito putamente Desenvolvido Durante três temporadas Porque até agora A Sam tá apaixonadinha Pelo Charles Ela quer Ela literalmente Quer dar pro Charles E ela já deixou isso Muito explícito Aliás O Charles Um dos personagens Que tem o melhor desenvolvimento Dois Bagulho Nossa Ele é 100% Eu 100% quero Que ela fique com o Charles 100% 100% Desde o início Ele é um personagem Que ele só começa a desenvolver Bem mais pra frente Lá pro capítulo 50 Pra cima Quando o Link Já meio que Falou pra Sam Que ela não é atraente Que ele não quer nada com ela É só aí que ele começa a ser Tipo Mais desenvolvido Dentro da história Do jogo Mas velho A história dele Toda a história dele Por trás Do fato de ele ter sido traído E ele não conseguir Linar muito bem com isso Ele ser um Loirinho Dominador Aí Dom Tá ligado Ai Essa parte da história É muito boa Cara Porque ele é muito fetichista Eu acho que ele vai trazer Esse lado meio fetichista Pra Sam Porque todo mundo Nessa série É todo mundo gostoso Todo mundo muito bonito Nessa história Ai eu quero muito ver A Sam Sendo a baby girl Da ele Não pode Youtube Não pode Mas de qualquer forma O desenvolvimento Do Charles De ele finalmente Tipo Se deixando gostar De alguém De ele Realmente admitindo Que ele gosta da Sam Meio que internamente Nossa Quando ele termina O RPG da Sam E ele faz É meio que Não aceitar Se casar com a menina E ela se mata No RPG Sabe Cara É muito É muito pesado Porque ele simplesmente Não consegue Você vê tipo Que toda vez que A Sam Mexe um pouco com ele Aparece os coraçãozinhos Congelados Se descongelando E é muito E é muito bom Quando tipo A segunda temporada Inteira É a desenvolvedura Do Charles Se apaixonando Pela Sam Ele claramente Já tá bem apaixonado Por ela Isso é muito óbvio Tipo Ele está Apaixonado E ela Esse é o problema Eu não sei se a Sam Tá apaixonada Ela tá tentando Umas coisas novas Na vida dela Eu não Esse é meu medo É a Sam Não tá realmente Apaixonada Mas então Qual meu medo A Sam Não tá realmente Apaixonada Isso envolveu Um triângulo amoroso Com o Charles E com o Marshall E o fato do Charles Já ter sido Uma pessoa Que foi traída Antes Isso não vai acabar Bem na terceira temporada E aliás A autora Tá demorando Pra lançar A próxima temporada Porque a temporada Acabou metade Do ano passado E até agora A gente não tem nada Talvez ela demore Tipo Talvez um ano Basicamente Fazendo a nova temporada Porque eu sei Que desenvolver roteiro Fazer essas coisas Normalmente é muito difícil Então basicamente Ela deve estar demorando Porque ela quer desenvolver Bem a história O que é tudo bem Também Porque Eu tô muito ansiosa Gente Essa história é muito boa Então Aqui tem as minhas teorias Que na verdade O Marshall vai ser uma pessoa Que ele vai acabar Tentando ficar com a Sam Ou vai ficar com a Sam E isso vai ser mal Pro Charles Porque o Charles Já foi uma pessoa Que foi muito traída Antes Literalmente Em um casamento Um dos meus grandes medos É a Sam Não estar tão Apoixonada assim Pelo Charles E acabar rolando Alguma coisa com o Marshall E o Charles Ficar muito mal Não acho que isso vai acontecer Porque a autora Tem noção Mas Medos Também gostei muito Do Link Ficando com a amiguinha ruiva Da Sam Eu quero eles dois juntos Gente Todo personagem Tem panquinho Nessa série Socorro Acho que esse é um dos meus principais medos Não acho que isso vai acontecer Espero que não E gente Desculpa O meu personagem favorito da vida Foi o Charles Senão Simplesmente Não tem como lidar com esse homem Não tem como Não tem como lidar com esse homem E ficar Ok E ficar De boa Então ó Sugiro vocês Pararem tudo o que vocês estão fazendo agora E vão lá Ver essa comic Eu estou Mandando Vão Agora Por favor Por tudo que é mais sagrado Vamos ver essa comic Que tá muito boa Meus amigos E por favor Não leem tão rápido Quanto eu leio Com calma Vocês podem ler de boa Eu que sou muito louca Tá bom Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo Vocês querem mais recomendações de coisas aqui? Não sei Talvez Falem aí Tá bom Vejo vocês no próximo vídeo Tchau